O Partido Democrático foi poste da estrutura Hamutuk Atos Idavalu, Iesu Kusau, posto administrativo Manatuto, município Manatuto. Domingo foi em Lalaixne, presidente do Partido Democrático, engenheiro Mariano Asanami Savino Hamutuk, com a estrutura do Partido Iesu Kusau, posto administrativo Manatuto, município Manatuto. Objetivo tomada de poste nem atu Hametin, estrutura do Partido União e a base, que se prepara para eleição presidensial no parlamentar tinan oinmai. Presidente Partido Democrático, município Manatuto, Carlito Pinto Hatteteng, estrutura Sirenebe Simupose Servisum Akas, que foi vitória para o Partido Democrático. Que foi realizado desenvolvimento, tambem PD, e já teve experiência de hukum. Durante mandato PD, já teve desenvolvimento de desenvolvimento em município Manatuto. Sirenebe, kita até tem a campanha, quase que kita cumpriu. Kita tem a estrada, estrada Manatuto, Laleia, kita tamato na terbora, ne diaktive-teves. Kita tem a educação, kita mocia, cantor educação, ne, agora a condição ne beke diaktive-teves. Kuluk, itakar, trator, fini, lasusar, ne conforme, tabo, certemi. Mãe be o hin loro, ne todan te-teves. Ita voo cira, makare rasik. Presidente, iya, município Manatuto, ita va tes armistador, tes armistador postu, sarjana sire, lakon hotu keroho, paisa relatu. Ne susa. Iafatin, anessan, presidente, movimento profissional democrático, João Paulo Gama, atetan, estrutura MPD, nebe simona posse, continua, halou movimento, buka, famíliya, siroho de comence, maiamutu, que é partido democrático. Tamba serviço MPD, anessan, força política, e da, va partido democrático, manatuto, anuim, ita forma ete, pukeleur leostiana, itenia, presidente MPD, companheiros, zee, veke, marcamos presidenciane, amissepre, contato malu, polia, konabá, oisá, itenia papel MPD, atasura, estrutura, município, manatuto, ninia. Ea momento, embalo, sempre rentaba, companheiros, presidente, data MPD, la vela turunó, maibisa, anessan, promotor, anessan, motor, arranca, e a partirularan, por dibele, foi, dia, anui, debates, por dibele, ita halubuatruma, barra, idane, ita las, coliadet, corra, partido, maibisa, ita beledifini, tenea, plataforma, kukuniané, bambayrua, karek, pereba, kukarik, tenge, ukun, hodiyak, ukun, idanebeke, tenge, poro, nipapu, idane, idane, ma, papele, mperinia, dalaruma, iha, partidulara, itane, prezidenti, partidus, emperculia, kata, MPD, saenestan, dapuru, para partido, idane, itane, papele, tenge, haluduni, para beli, suporta, partidunia, diakritan, ordinar, itanea, plataforma, si, nipapu, nipapu, tenge, defini, haludia, para, apapu, nipapu, 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 perkeni, e sforç, familia, sira, tambi, pede, leo, partido, vambain, pede, partidou, continuador, Magic era, a luta dor, sira, nian, mento, emi, membro, sira, iha, MPD posto, no moze, MPD, yasuk, no aldea, companheiros, sira, e, teane, partidu, nude, partidu, itu, bemaker, hambri, que o ex pase, nia, ei, fa teen, e a existência transforma valores valores da República Democrática tem que sair em Lisboa Moris e em Lisboa Ucum e o juramento que o Leofone de Padre é pronto a toda a espírita que construa o Estado de Direito Democrático o espírito é o eróico o espírito é o eróico para ter continuidade para que a República Democrática sejam em Lisboa e em Lisboa total em posada o presidente do Partido Democrático o engenheiro Mariano Osanam Sabino incluímos a estrutura MPD 9.0 posto administrativo reportagem e em Lisboa e em Lisboa e em Lisboa e em Lisboa Obrigado.